O governador Eduardo Leite fez uma visita à sede da Associação de Bombeiros do Rio Grande do Sul, a ABERGS. A agenda é parte do plano do governo de estabelecer diálogo e ouvir as demandas de entidades, sindicatos e associações. É muito importante que nós possamos nos encontrar, nos reconhecermos, os agentes que atuam nessas áreas, entender as demandas, por exemplo, estava dizendo algumas demandas que foram apresentadas aqui, nós não tínhamos conhecimento ainda como gestores públicos, nós temos que atuar sobre tudo. Eu, como governador, preciso atuar desde as reformas que encaminhamos das privatizações até o item do dia a dia do governo. Evidentemente que a gente não tem como ter domínio de absolutamente tudo. Então, sentar, vir, participar aqui é uma forma de nós nos apropriarmos dessas demandas para podermos encaminhar soluções e, a partir do diálogo, compreendermos as razões do outro. A reunião também teve a presença do vice-governador, Ranolfo Vieira Jr. e do chefe da Casa Civil, Otomar Vivian. Entre as principais reivindicações, o plano de carreira para a categoria. Onde é previsto na Constituição Federal e Estadual que o Corpo de Bombeiros pode ter uma carreira própria. Respeitamos a Brigada Militar, mas entendemos que o Corpo de Bombeiros vive um momento onde pode ter uma carreira própria, onde valorize todos os seus servidores, permitindo a ascensão daqueles que estão estagnados na carreira. A Abergues foi fundada em 2008 e possui mais de 2 mil associados no Estado.